Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo Estou aqui em uma pracinha muito bonitinha aqui perto do Pingo Doce Eu dei uma olhada hoje no mapa e falei, vou dar um pulinho lá Eu na verdade não ia filmar, sabe? Porque eu estava só afim de dar uma volta, mas aí eu sempre trago o celular E aí eu vi essa pracinha aqui, eu achei que valia a pena filmar para vocês Que é muito bonita e muito gostosa, chama Praça das Águas Livres Fica aqui também central, perto do Pingo Doce O Pingo Doce é numa rua paralela para cá, depois eu vou dar uma passadinha lá E aqui, aqui atrás fica o estádio, olha O estádio de atividades físicas aqui de Portimão É centro poliesportivo, não sei como é que se chama aqui mesmo, esqueci É multiesportivo, alguma coisa assim Bom, é o estádio que tem para a gente no Brasil, né? E aí eu vou filmar para vocês aqui, que é bem bonita Vou fazer umas imagenzinhas, vai ficar um vídeo bem curtinho Mas é bem legal, é para vocês conhecerem Então bora lá conhecer a Praça das Águas Livres aqui de Portimão Tem umas piscinas, olha Ai que gostoso, está calor gente, deve estar uns 27 graus agora, viu? Muito bonita, olha Portimão e a Foz do Arade Eu ia dar uma volta hoje naquele barco Que faz ali um tour no Rio Arade também para ir nas grutas Aí eu resolvi não ir, falei vou passear, depois vou voltar lá para casa e editar uns vídeos E também vou fazer já uns pratinhos lá, adiantar minha comida e dar uma arrumada na casa Essa aqui está um pouco bagunçada, lá vou lavar umas roupas, tudo apesar de estar um sol lindo Mas tem que fazer, né gente? Não dá para parar de viver Olha que gostoso gente, isso daqui Isso aqui no final da tarde que deve ser legal, né? Tem boletinha Tá escrito ali Portimão, cidade europeia do desporto Acho que é ginásio, poliesportivo mesmo que fala, eu acho Olha gente, que delícia Vou subir ali naquela pontinha agora E isso eu vou finalizar, vai dar um videozinho de uns 3, 4 minutos Nem 4 minutos, vai dar um video de uns 3 minutinhos só Mas tá bom, né? Para vocês conhecerem também Aqui uma regiãozinha que eu vim passar, que eu queria conhecer Aí eu vim mostrar para vocês Aqui uma regiãozinha que eu vim passar, que eu vim passar, né? Vamos lá. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio rapidinho aqui na Praça das Águas Livres. Aqui perto do pavilhão multi... Ai, eu não sei falar não. Acho que é... Multi-polisportivo... Pavilhão polisportivo tem outro nome, mas eu não consigo lembrar agora. Aqui também do ginado auditório municipal também. E a pracinha aqui que a gente veio, então, pra conhecer aqui a Praça das Águas Livres. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui pra fortalecer o seu canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. Eu aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Portimão. Tchau!